Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Hogwarts Legacy. Iniciando esse vídeo de onde eu parei no meu vídeo anterior, vou aproveitar para mostrar para vocês essa prova de Merlin. Eu já joguei a Malva Doce lá no círculo e eu quero mostrar porque me deu um certo trabalhinho para encontrar essa esfera porque o local onde eu preciso encaixar a esfera está muito distante da esfera. Então me deu um certo trabalhinho para encontrar os elementos, quero mostrar para vocês. Estou usando aqui o The Pulse que eu consigo empurrar facilmente essa pedra, vou ter que atravessar a ponte com a pedra e vocês vão ver ali o local onde eu devo encaixá-la. Não é a primeira vez que eu faço uma prova de Merlin como essa aqui. Já aproveita aí para deixar o seu like no vídeo, não esqueça, clica no gostei, inscreva-se aqui no canal. Você que não está inscrito, tem o botão inscrever-se para você ficar inscrito aqui na CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, eu sou Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Mas o impulso, não, acho que não vai nem precisar. Pronto, encaixei aqui como já tinha feito outra vez. Sete de dez provas de Merlin para eu alcançar a terceira melhoria do meu inventário, o terceiro aumento do meu inventário. Prontinho, prova realizada, agora vocês já sabem onde encontrar os elementos. Como eu disse, eu parei aqui no meu vídeo anterior, eu preciso ir conversar com a Imelda. Só que, se você ficar explorando o cenário, olha no mapa, tem uma caverna bem aqui debaixo, tá vendo? Isso aqui é novidade, hein? Uma caverna submersa assim, eu não tinha achado nesse jogo ainda. Tinha achado, onde que a gente encontrava? Ah, no Horizon Forbidden West, a gente encontra várias cavernas submersas. Aqui no Hogwarts Legacy é a primeira que eu encontro. E aí você, sempre que encontra uma caverna como essa, você encontra alguns recursos interessantes. Ah, puxei lá com Accio, Accio, na verdade, Accio não, Accio. Na verdade, já acionei lá a porta, pude passar. Tem um baúzinho aqui que tem uma poção de Wiggle Weld, que é a poção de vida. Você recupera a sua vida. Bom, acho que basicamente é isso aí. Achei um suéter de lã e uma poção de vida. Tá bom, também não tive muito trabalho, é só entrar aqui e pegar essas coisas. Mas como eu falei pra vocês, se você ficar explorando nesse jogo, é incrível esse jogo. É uma riqueza nível da Legend of Zelda, o Breath of the Wild, por exemplo. Da Legend of Zelda Breath of the Wild, foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E uma coisa que eu gostei muito no jogo é essa questão de qualquer lugar. Pra onde você olhar, Seat, tô olhando pra norte, pra sul, pra leste, pra oeste. Você vai andar um pouco, você vai achar alguma coisa. Olha só, tem mais uma coisa aqui, hein? Tem um castelo aqui, abandonado. Seriam ruínas. Nem tá tão em ruína. Tem um escudo ali, hein? Um escudo bonito. Ali, vocês viram? Com o símbolo de uma águia. Curioso que é amarelo, né? Porque o símbolo da águia é o símbolo da casa da Corvinal. Não é isso? Bom, quando você encontra um local como esse, o que você tem que fazer? Você tem que interagir com a magia ancestral. Da magia ancestral, não sei se vocês perceberam, alguns fluxos de magia ancestral. Saíram daquela magia ancestral que eu interagi, apontando certas direções. E eu vou ter que encontrar três porções de magia ancestral. Já encontrei a primeira. Encontrando as três, nossa, uma cama destruída aqui. Era um castelo isso aqui, no final das contas. Uma lareira, próxima cama, pra você dormir quentinho e tal. Bacana. Várias entradas ali, pra ventilação também, pro pessoal não morrer de... Não ter problemas aqui. Tinha um problema que eu esqueci, uma doença que dava muito no passado. As pessoas ficavam em lugar úmido, frio, mal arejado. Aí dava uma doença que era muito normal as pessoas morrerem no passado. Eu esqueci o nome dessa doença. Alguém vai lembrar aí e vai escrever no campo de comentários. E já deixa o seu comentário também, não esqueça. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Nem que seja um oi. Deixa o seu comentário aí pra registrar a sua passagem aqui. Um Leviossa pra levitar a caixinha, pra eu poder subir nela. Pra alcançar os patamares mais elevados aqui. Então resolvendo esse puzzle, no final das contas isso aqui é um puzzle. Resolvendo esse puzzle, chegando nas três porções de magia ancestral, eu vou ter resolvido o puzzle e aí eu ganho uma pontuação que pode desbloquear um novo slot de magia ancestral. No canto inferior direito da tela ali, tem a barriga verde, que é a minha vida. E duas barras azuis, que é a magia ancestral. Cada vez que eu uso essa magia ancestral pra dar um golpe poderoso no inimigo, eu gasto uma barra. Ter uma barra extra vai ser muito útil. Por isso que não deixe pra trás aqui esses desafios. Pronto, já foi a segunda. Achei um chapéu de feiticeiro ameixa aqui. Que ia combinar muito com o traje que eu estou usando. A cada novo vídeo, vários vídeos aqui no canal já desse jogo. A cada novo vídeo, um novo traje que eu tenho trazido aí pra vocês. E depois eu vou dar uma olhada nesse chapéu ali pela setinha verde. Que apareceu um chapéu melhor até do que o que eu tenho. Veste da solidão e achei a terceira porção de magia ancestral. Pronto, é só isso aí. Eu completei o desafio. A questão é completar o desafio. Olha lá, desafio concluído no canto superior direito. Legal, um desafio já foi concluído. Bacana. Tem um negócio ali, não sei se estão vendo do outro lado. É a segunda vez que eu acho uma mesa como essa. É como se fosse uma mesa astronômica. Mas eu ainda não consigo interagir com essa mesa. Eu devo conseguir alguma coisa. Por incrível que pareça, depois de tantos vídeos, ainda tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Muita coisa pra eu aprender. Tem várias coisas que eu vejo no jogo que eu ainda não posso interagir. Ou seja, ainda falta eu passar, por exemplo, por aulas. Conforme você vai jogando, você vai sendo apresentado, você vai cursando novas aulas, vai sendo apresentado a novos professores. E você vai ganhando novas habilidades. Não só as magias. Eu já ganhei várias magias. Tem outras magias pra eu ganhar aí, que tem umas tarefas de professores. Tinha um Stonehenge ali, não sei se vocês viram. Um mini Stonehenge. Tem várias tarefas de professores ainda aqui. Algumas eu já realizei, outras coisas estão faltando, que eu vou realizar. Depois eu vou falar com os professores, pra eu poder ganhar. Tem pelo menos mais três novas magias aí, que eu já praticamente estou apto pra ganhar. Falta uma coisa ou outra. Ganhar não, né? Aprender as magias. Cheguei. O senhor Wix estava certo sobre as montanhas. Se não é a agilidade da Lufa-Lufa. Revelio. Oi, Melda. E aí? Outra prova? É claro que é outra prova. E é melhor você participar. Isso quer dizer que você mudou de ideia a meu respeito? Bom, você é um pouco melhor do que os inúteis que costumam me desafiar. Enquanto eles esperam os sucessos sentados, eu pratico por horas. Desejar não é bater recordes. E eu preciso de uma concorrência forte pra me manter em forma. Vai tentar bater o meu recorde de voo ou não? Você disse concorrência? Será que isso foi um elogio, Emelda? Fique à vontade. Acredite no que quiser. Não importa. Elogios amolecem as pessoas. Ninguém fica me dizendo que fiz um bom trabalho. E eu me importo? Não. Só preciso dizer que sou a melhor e pronto. Então, por favor, tente bater meu recorde, Quintanista. E não se decepcione quando perder. Tô pronto pra voar. Até que enfim. Um desafio decente. Sensacional. Tô pronto pra voar. Consegui. Excelente. Eu tô pegando jeito. Eu tô pegando jeito. E eu tô pegando jeito. SENSACIONAL 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 Eu consegui. Você melhorou. Devo admitir. Essa corrida foi incrível. Cuidado. Se seu talento for reconhecido por aqui, algumas pessoas vão ficar bem incomodadas. Está falando por experiência própria, é? Sim, e estou mesmo. Enfim, você não foi tão mal. Não há como negar. Mas você não terá a mesma sorte no circuito da Costa Sul. Você disse que seu talento incomoda algumas pessoas. Mas quem? Hum, se quer saber, eu já tive que aturar a inveja de membros da minha própria casa. No primeiro ano, a Nerida Roberts e eu passávamos horas e horas com nossas vassouras. Juramos voar todo dia. Minha habilidade aumentou e bem rápido, devo dizer. De repente, a Nerida não tinha nem mais tempo para treinar. Eu tentei dar algumas dicas, mas ela não tinha o mesmo talento inato que eu. Estava com inveja, sem dúvidas. Coitada, agora passo o dia todo perambulando perto do lago, obcecada pelos sereianos. Não tenta nem aprender a nadar. Eu me recuso a menosprezar meu talento para confortar o ego frágil de alguém. Enfim, eu preciso preparar o próximo circuito. Aparece lá quando estiver pronto, se não desistir antes. Isso nós vamos ver. Até a próxima. Pensei que você ia desistir. E se contentar com o que já tem. Nos vemos na prova da Costa Sul, se você não amarelar. Para correr nesse circuito de novo, vá até o pódio com a classificação. Lá você pode iniciar a corrida e conferir seu tempo. E vocês viram aí que a Imelda falou de uma garota que elas treinavam juntos com a vassoura e tal. Só que aí ela ficou muito melhor, a amiga não era tão boa e elas não são mais amigas. A amiga só quer saber dos sereianos. Foi a menina que eu encontrei no meu vídeo passado, que eu tive que mergulhar lá. Ah, também mergulhei numa outra caverna submersa, mas era uma coisa diferente. Não era uma caverna como essa. Então eu encontrei a menina que essa Imelda estava se referindo agora aí. Eu já encontrei esta menina. E eu fui bem melhor aí nessa corrida agora do que eu fui na minha primeira corrida, hein? Broche com joias. Eu estou evoluindo. É importante você participar dessas corridas. Porque cada vez que você participa... Opa, subi de nível. Cada vez que você participa de uma corrida como essa, você consegue coletar informações de voo. Você está voando. Você vai coletar informações de voo que você pode levar para o vendedor de vassouras lá em Hogsmeade. E assim você vai conseguir uma nova melhoria para a sua vassoura. Sua vassoura vai ficando cada vez melhor. Uh, eu amo um quebra-cabeça. Com licença, pensei em ter ouvido a madame dizer alguma coisa. Sim, é verdade. Estava falando sozinha de novo. Acabei me tornando uma velha faladeira depois que meu marido faleceu. Madame Alteia Tweedle, muito prazer. O prazer é todo meu, Madame Tweedle. Olha, talvez você se interesse por isso. Vocês jovens gostam desse tipo de coisa. A estátua próxima do nosso vilarejo sempre intrigou o meu marido. Ele dizia que era um tipo de quebra-cabeça ancestral envolvendo vasos. Passei por eles hoje e então me senti mais ativa e prolonguei a minha caminhada matutina um pouco além do normal. Um quebra-cabeça arcaico. Parece fascinante. Viu só? Achei mesmo que você ia gostar. Espere só até eu contar sobre os rumores desse quebra-cabeça peculiar. Meu marido, Graville, dizia que solucionar o quebra-cabeça revelaria um tipo de desafio mágico. Ele ficava fascinado por tudo. Estava prestes a solucionar o mistério quando... Que tal se você o examinasse? Eu gostaria muito de saber o que você vai descobrir. Se conseguir, é claro. Onde posso encontrar a estátua? Não fica longe de Irondale. É próximo à margem, perto daquelas ruínas antigas. Não tem como errar. Eu dou uma olhada se encontrá-la. Ah, a energia da juventude. Espero que solucione o quebra-cabeça. Se não por mim, faça pela memória do Graville. Melhor ver a estátua que a Madame Tweedle mencionou. Misterioso e meio perturbador. O que eu vou fazer? Deve ser a estátua que a Madame Tweedle mencionou. Por que tem tantos vasos por aqui? Revele-o! Será que o negócio é quebrar os vasos? Acho que sim, né? Porque está aparecendo o contador ali no canto superior direito da tela. Então não tem nem que pensar muito. 20 vasos aí pra eu quebrar para a Alteia Tweedle. A senhora, a Madame Tweedle. Uma outra coisa que eu acho muito excepcional em Harry Potter. Você tem alguns filmes ou séries de filmes. Você tem filmes que contam histórias. Praticamente todos os filmes contam uma história. Você tem filmes que contam histórias. E você tem filmes que criam universos. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Claro que você tem um livro por trás do Senhor dos Anéis e tal. Mas você tem um universo que Senhor dos Anéis criou. Star Wars. Você tem um universo que Star Wars criou. Você tem os filmes da Marvel, da DC. Mas aí é sacanagem falar desses. Porque esses vêm dos quadrinhos. Aí são décadas de histórias. Não tinha como não criar um universo. E tem outros filmes, você pode até falar assim. Pô, mas claro que Harry Potter criou um universo. Porque são oito filmes. Tem que criar. Não necessariamente. Você tem vários filmes que você tem várias sequências. E não se cria um universo. É o caso Tubarão, por exemplo. Tubarão. Que mais? Sexta-feira 13. A Hora do Pesadelos. Tem um monte de sequência. Tem série aí que passa da dúzia de filmes. E você não cria um universo. Nem de volta para o futuro. Que os três filmes são espetaculares. Os três são. Não criou um universo. Que mais? Matrix. Matrix até tinha chance, né? Mas Matrix acertaram no primeiro filme. O resto é um lixo. O resto... Tirando o primeiro filme, os demais são um lixo. É isso. Preciso contar para o mandamento Edo o que aconteceu. Arena de Batalha da Costa Sul. Vai ter uma corrida. Aqui na Costa Sul. Eita nóis. Já apareceu um trasgo gigante aí. Então sobre Matrix, tem até gente que gosta do 2, do 3, do 4, né? Ah, eu acho legal. Tem gente que acha legal funk. Não quer dizer que presta. Porque alguém acha legal. Tá? Tirando Matrix 1. Se você não assistiu nenhum Matrix, faça um favor a você mesmo. Assista o primeiro. E ignore a existência dos demais filmes. Porque fala... Ah, mas não é um lixo. Matrix 2 é um lixo. Matrix 3 é um lixo radioativo. E Matrix 4 é o lixo supremo da galáxia. Não tem coisa pior no universo do que Matrix 4. Só por Cristo. Aqueles dois irmãos lá que viraram irmãs lá. Tinha que apanhar em praça pública por terem feito aí esses filmes. Que pelo amor de Deus. Mas voltando por Harry Potter. O legal é o universo que foi criado. Então você não tem só a história de Harry Potter. Você tem todo um universo de magias, de feitiços, de poções. Você tem toda uma fauna, uma flora. A fauna é tão grande, tão complexa e tão bem feita. Que existe filmes só pra falar da fauna de Harry Potter. Que é o filme lá dos animais fantásticos e onde habitam. Só pra vocês terem uma ideia. E poderia ter também outros filmes só pra falar da flora de Harry Potter. Porque a flora também é absurdamente riquíssima. Então Harry Potter não é só uma sequência de filmes. Harry Potter não conta uma história. Harry Potter criou um universo. Assim como Star Wars criou um universo. Assim como Senhor dos Anéis criou um universo. Eita nóis. Onda 2. Se você lembra de outro filme, outra sequência de filmes que criou um universo. Escreva aí no campo de comentários. Que tem outros, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Lembrei de Senhor dos Anéis. Lembrei de... Lembrei do que mais? Senhor dos Anéis, Star Wars. Star Trek. A gente pode falar também, né? Star Trek. A série Star Trek. O que mais? Falei dos filmes da DC, da Marvel. Mas aí já falei que era sacanagem. Que outro filme aí que criou... Ou outra série de filmes que criou um universo. Coloque aí. Então, dá pra sair. Eu espero até que saiam novos filmes de Harry Potter. Eu gostei muito dos Animais Fantásticos e Onde Habitam. Seria muito legal também... Um filme focando na flora. A gente vê vários vegetais. Alguns vegetais que parecem até animais. Como a Mandrágora. A Mandrágora que nós vimos no filme. Vimos aqui. Tanto que você tem a aula de Herbologia em Harry Potter. A partir do segundo ano na escola de Bruxaria e Magia de Hogwarts. As crianças já aprendem sobre Herbologia. Claro que eles vão aprendendo o terceiro. Herbologia é tipo matemática. Você tem matemática, não sei lá, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. E cada vez você vai aprendendo coisas mais complexas. Herbologia é a mesma coisa em Harry Potter. As crianças começam a aprender Herbologia no segundo ano. E aí, tem Herbologia no terceiro ano, vendo outras plantas. No quarto ano, no quinto ano. Tem algumas plantas que são perigosas. Que você não pode ensinar pras crianças sobre elas no segundo ano. Você vai ensinar só a partir do quinto. Por exemplo, Mandrágora. Mandrágora que as crianças já vêm no segundo ano na escola de magia. Mandrágora é uma planta perigosa. Porque você fala, ah, é uma planta que só incomoda e tal. Mas não, já teve uma professora que eu acho que era até ministra da magia, se eu não me engano. No início do século XX, na história do universo de Harry Potter. Ela morreu por causa do grito de uma Mandrágora. O grito da Mandrágora, dependendo do tamanho do estágio da Mandrágora. O grito da Mandrágora pode matar. E os alunos já aprendem a lidar com a Mandrágora já no segundo ano. A Mandrágora é uma planta bem interessante. Porque você puxa a Mandrágora, parece uma planta normal. Mas quando você puxa a Mandrágora, a raiz da Mandrágora parece uma pessoa. Uma pessoinha, um ET. Mais ou menos um ET. E ela começa a gritar. Vocês já viram isso aí. Teve até no caso que foi o episódio da... Quando eles abrem a Câmara Secreta, no Harry Potter e a Câmara Secreta. Que vários alunos lá foram petrificados. Eles tiveram que usar a Mandrágora para fazer lá uma poção. Usaram a raiz de Mandrágora lá para fazer uma poção. Para poder trazer os alunos de volta. Para que os alunos pudessem sair desse estado de petrificação. Mandrágora é uma de várias plantas que compõem a flora de Harry Potter. Nós já ouvimos várias. Já ouvimos sobre várias aqui. Por exemplo, eu falei para vocês no meu vídeo anterior. No anterior, no anterior do anterior. Eu não lembro ao certo. Mas eu tentei plantar aquela Descurainia. Tentei plantar porque foi uma tarefa me passada pela professora lá, a Garlick. Ela pediu para eu plantar e para eu colher uma Descurainia. Só que aí eu não consegui. Porque a Descurainia, ela só pode ser plantada num vaso grande. E eu não tinha vaso grande. Só tinha vaso pequeno e vaso médio. Não posso plantar. A Descurainia é uma planta até da família da mostarda. Da planta de onde você colhe para fazer a mostarda. E a Descurainia é conhecida por ter propriedades curativas. E no filme do Harry Potter, é dito que se você colher a Descurainia. Que eu vou ter que pegar. Vou mostrar para vocês. Eu vou ter que pegar a Descurainia. Se você colher a Descurainia durante a lua cheia. Você pode usar a Descurainia para fazer a poção polissuco. Lembram que a Hermione faz a poção polissuco. Mas eu não lembro o que aconteceu. Que no ingrediente lá veio um pelo de gato. Ela acabou virando meio que um gato. Lembram dessa história? Então, é mais uma das plantas que compõem a flora de Harry Potter. Caramba, meu irmão. E está muito embaçado isso aqui, hein. E esses... Agora tem tudo aqui. Tem trasgo, tem aranha, tem lobo. Tem de tudo nessa bagaça aqui. E esses lobos são muito rápidos também. Pelo amor de Deus. É uma planta também que eu já tenho lá na minha... Na minha... Na minha sala precisa. Que eu uso ela bastante. É o Ditamo. Essa planta... Ou Ditamo. Ou Ditamno. Que ele tem um M e um N. Então, sabe Deus como é que fala essa planta? É também uma planta mágica, claro. Como grande parte das plantas aqui. Usada também para fazer poções. E é uma erva que tem uma capacidade de cura muito poderosa. Se você pegar essa planta, o Ditamo. E você colocar ela em cima de um ferimento. Você se cortou, tomou uma facada e tal. Você coloca em cima do ferimento. A pele nova já começa a crescer na hora. Já começa a crescer na hora uma pele nova ali e curar aquele ferimento. Eu plantei o Ditamo lá na minha sala precisa. Porque é uma planta que eu preciso muito para fazer a poção de cura. Para a poção de cura eu preciso de dois ingredientes para a poção de cura. Eu preciso do Ditamo e eu preciso... Como é que chama a outra planta? Meu Deus, esqueci o nome da outra planta. É uma outra planta que parece uns cogumelinhos azuis. Que eu esqueci o nome. Em algum momento ela vai aparecer aqui. E aí eu mostro para vocês. Que mais que apareceu de planta? Ah! Tem um que é referenciado. Já foi referenciado uma vez. Deve ser referenciado de novo. Com certeza. Do universo de Harry Potter. Que é o arbusto autofertilizante. Você fala, pô, que legal, né? Um arbusto que se autofertiliza. As plantas, no geral, você precisa fertilizar o terreno, né? Fertilizar é você colocar elementos ali como... Geralmente o pessoal coloca potássio. Coloca os nitratos, né? Nitrato é uma coisa muito importante para a planta. E apesar de nitrogênio ser a coisa que mais a gente tem na nossa atmosfera. A gente tem muito nitrogênio, né? A gente acha, muita gente até hoje acha, que o ar, ele é majoritariamente oxigênio. Porque a gente respira oxigênio. A gente respira o ar e a gente precisa de oxigênio. Então o ar é oxigênio. Não. O ar não é o oxigênio. A gente tem mais ou menos 21% só do nosso ar. Em torno de 21% do nosso ar é oxigênio. O resto... Claro que tem várias outras coisinhas aí pequenas. Mas quase 80%, 79% do ar é nitrogênio. É o que a gente mais tem. Ainda bem que a gente tem um gás até consideravelmente inerte na nossa atmosfera como nitrogênio. Porque se a atmosfera fosse só oxigênio, ela já tinha pegado fogo. A gente estava lascado. A gente estava muito lascado. Se o planeta fosse uma bola coberta de oxigênio, já tinha pego fogo. Porque o oxigênio é absurdamente reativo. A gente estava lascado. Imagina, pegasse fogo numa floresta, nunca mais apagava. Mas pegava fogo no mundo. Então é ótimo que a nossa atmosfera não seja todo oxigênio. Então, as plantas precisam, por exemplo, de substâncias como potássios e nitratos. Por exemplo, toma, Lazarento. Está muito embaçada a batalha aqui. Nitrato é uma coisa que não é muito comum. Não é muito fácil, porque justamente o nitrogênio, o gás nitrogênio, o elemento nitrogênio é muito reativo. Você consegue reagir o nitrogênio com qualquer coisa. Mas quando liga e forma o gás nitrogênio, que é N2, nitrogênio ligado com nitrogênio, você tem uma tripla ligação. O oxigênio você tem uma dupla ligação, não é isso? O oxigênio você tem uma dupla ligação, o nitrogênio você tem uma tripla ligação. São três ligações que você tem que quebrar para você poder separar um átomo de nitrogênio. Por isso que ele é tão estável, o gás nitrogênio. E aí, como que você consegue o nitrato? Geralmente com raios. Quando você tem raios passando pela atmosfera, você tem muita energia. Você consegue quebrar essas ligações de disponibilizar o nitrogênio para reagir com outras coisas e formar o nitrato. Só que a gente precisa comer. A gente precisa de plantas. Nem que você não coma planta, mas o gado come. E essa vegetação precisa de nitrato. E aí a gente estava dependente dos raios caindo para ter nitrato, basicamente. Até que um químico, acho que foi no século... Não lembro se foi no século XX, não é muito antigo não. O cara conseguiu sintetizar nitratos. Foi o cara que mais salvou vidas da história da humanidade. Foi esse cara, preciso pegar o nome dele para poder falar para vocês. O cara que conseguiu sintetizar os nitratos. Porque se duvidar, perto de 80% de toda a produção... Eu não tenho esse dado com certeza, mas eu acredito que deve se aproximar disso. Se duvidar, próximo de 80% de toda a produção vegetal do mundo, depende hoje de nitrato sintético. Se não fosse esse cara, a gente não tinha comida no mundo para todo mundo. Porque a gente tem hoje comida no mundo para todo mundo. Se não tem uma distribuição, se tem países que não querem produzir, porque tem seus problemas estatais, aí é outra coisa. Mas que a gente é capaz de produzir mais comida do que o mundo precisa, que a gente já tem excedente de comida já faz um bom tempo. Mas aí você tem problema para distribuição. Se eu quiser vender para um país que não tem comida, né? Se eu quero fazer negócios lá com a... Sei lá, com a... Com quem? Esqueci o nome do país lá do... Ô meu Deus. Venezuela, né? O povo da Venezuela está passando fome. Quero levar comida para eles. Não consigo, porque você tem um bandido no estado. O estado e bandido é... É a mesma coisa, é pleonasmo, né? Falar estado bandido é pleonasmo. Mas aí você tem um bandido estatal que quer regular tudo. Sempre que alguém falar, precisamos regular, a pessoa está dizendo. Ela quer te ferrar. Entenda isso. Não precisamos regulamentar. Precisamos regular. Traduzindo é... Precisamos ferrar você e manter o poder para o estado. É isso que quer dizer. Então aprenda isso, pelo amor de Deus. Tenha raiva de qualquer político que fala... Temos que regular, temos que regulamentar. Tenha raiva disso. Bom, falei tudo isso, não sei nem porquê. Ah, porque eu estava falando do arbusto autofertilizante. Então a gente precisa fertilizar a terra para as plantas crescerem. E as plantas precisam de elementos como nitrogênio, por exemplo. Mas sabe uma coisa que tem muito nitrogênio? Bastante nitrogênio? A gente. A gente tem bastante nitrogênio. Então como que esse arbusto autofertilizante se autofertiliza? Ele come a gente. É um... O arbusto autofertilizante é uma planta carnívora. Ela come carne. Então ela... Inclusive se é ensinado sobre o arbusto autofertilizante nas aulas de herbologia. Mas não no primeiro... No segundo ano, né? Você vai aprender lá pelo quinto ano. Sei lá como. Então é uma planta que se autofertiliza porque ela não tira o nitrogênio do solo. Ela tira de... De uma fonte mais primária. Ela tira direto das pessoas, dos animais. Aliás, é por isso que você encontra em lugares áridos, lugares de... 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 Terra pouco fértil. Você encontra plantas carnívoras. Plantas carnívoras existem. Que é uma planta que fica lá com a boquinha aberta. Uma mosca pousa ali. E ela fecha ali e prende a mosca. Por que que a planta quer a mosca? Porque não tem nitrogênio no sólido. E ela tira o nitrogênio da planta. Da planta. Da mosca. Né? E tira de lá. Não tem no solo. Você tem que buscar em algum lugar. Senão você não fica vivo. E é muito legal, tá? Eu já falei isso. Vou falar de novo. A partir do momento, né? Eu falo isso para os meus alunos. O universo não faz distinção de matérias. Tudo no universo tem a ver com tudo. Quando você consegue fazer essa conexão. Você tem que estudar bastante para você conseguir fazer essa conexão. Quando você começa a perceber que as coisas se encaixam. Tanto que eu já falei várias vezes. Uma das frases mais idiotas que existe. É isso não tem nada a ver. É uma das frases mais idiotas que existe. Você fala uma coisa. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tudo no universo tem a ver com tudo. Você aqui não tem conhecimento. É inteligência suficiente para não entender a ligação. Então, quando você conseguir fazer isso, tá? Você... Pô, eu estou falando de Harry Potter. E aí você entra em nitrato. Entra em atmosfera. Entra em composição da atmosfera terrestre. Em plantas. Em adubação, etc. Que você fala... Opa! Eu estou começando a entender o mundo. Eu já estudei uma quantidade de coisas suficientes para entender como as coisas se encaixam. E eu estou percebendo o encaixe do universo até quando eu falo em Harry Potter. Isso é uma coisa legal. Então, essa é outra planta também. Eu não vi essa planta ainda, mas já foi citado. Então, o arbusto lazarento. Tem mais dois aqui para eu matar ainda. O arbusto autofertilizante, mas é uma planta que eu acho muito interessante pelo nome. Porque pelo nome parece, tipo, sei lá... Forno autolimpante. É uma coisa boa, né? Pô, um forno que eu não preciso limpar. É uma coisa boa. Quando você ouve esse nome, arbusto autofertilizante, você fala... Puts, que bacana. É esse que eu quero no meu jardim? Porque eu não preciso cuidar. Porque ele se fertiliza. Não preciso eu me preocupar. Orra, vitória, hein? Então, o arbusto, ele se fertiliza. Só que comendo você. Não necessariamente você, mas comendo carne. Comendo animais. Então, tem várias plantas que são faladas aqui. Eu estava preocupado com esse desafio aí. Eu estava achando que não acabava mais. Eu estava achando que eu tinha que sair da arena. Só que eu não estava achando o jeito de sair da arena. Eu falei, nossa, será que é infinito? Essa batalha na arena aqui? Será que são infinitas ondas? É até eu morrer? O que que acontece? Eu estava achando que não acabava mais. De tanto que estava demorando. Essa bagaça aqui. Eu preciso encontrar o Theia Twiddle. Para falar para ela aí o que eu descobri. Então, como eu falei. A gente está vendo várias plantas aqui. Dá para fazer um filme. Só sobre a flora de Harry Potter. Toda vez que eu encontro uma prova de Merlin. Eu preciso usar uma malva. A malva doce. Por exemplo. A malva doce não tem tanto destaque assim em Harry Potter, não. Mas é ousado ter uma cerveja amanteigada extra doce em Harry Potter. Que é feito com essa malva doce. Senhora Twiddle. Seu marido tinha razão. A estátua fazia parte do quebra-cabeça. É mesmo? Isso é ótimo. Sim. Eu tive que destruir vários vasos grandes e... Parece que isso ativou algum tipo de feitiço na estátua. Oh, que ótimo. Ah, sinto falta de ter alguém como você por perto. Com sede de conhecimento e uma mente afiada. Bom, satisfez a minha curiosidade. Obrigada por isso. Quem sabe nos encontramos na minha próxima caminhada. O meu marido ficaria muito feliz em saber que ele tinha razão sobre a estátua. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Mais uma malvinha doce aqui. Vocês viram o espantalho se mexendo ali? É legal que o espantalho aqui espanta mesmo. Porque eu já vi espantalho que os corvos vêm e sentam. Olha o tamanho dessa abóbora. Pelo amor de Deus, hein? Umas abóboras gigantescas. Aqui. Bom, tem hora que você... Ah, olha lá o espantalho. O espantalho se mexe só quando você se afasta, né? Ah, não. Está se mexendo eu aqui do lado dele. Ah, tem umas coisinhas aqui para eu quebrar. Esse aqui é diferente. Ah, não. Eu já fiz uma prova de Merlin que tinha umas coisas assim para quebrar. Legal. Uma sequência de coisas aqui para eu quebrar. O que é isso aqui? Aqui é uma área meio que ruralista, né? O pessoal planta aí abóbora e tal. Opa, achei mais um. Geralmente são três coisas que você precisa acionar ou quebrar nessas provas de Merlin. Imagino que tenha mais uma sequência de três pilares como esse aí para eu poder destruir. Usando a minha vassoura só para eu ter uma vista mais aérea. Olha que legal. Moinho de vento ali. Moinho de vento é absurdamente clássico, né? É muito legal a preocupação, né? É muito difícil, por incrível que pareça, é muito difícil prestar atenção nos detalhes. Porque para você perceber os detalhes, tem detalhes do universo de Harry Potter que estão lá. Mas para você entender que aquilo é um detalhe, que aquilo está lá por algum motivo, você precisa ter informação. Você precisa ter conhecimento. Quando a gente viu, por exemplo, o professor Percival, que eu falei bastante sobre ele no meu vídeo passado, ou no meu vídeo anterior. O professor Percival... Opa! Oito de dez provas de Merlin. Falta uma, hein? O professor Percival, eu passei pela prova dele. O professor Percival é aquele carinha que eu encontrei no quadro, lá na sala secreta, que é a sala do mapa. E ele falou, né, da magia ancestral. Era o cara que viveu no século XV, bababá, 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 e ele também tinha a habilidade de ver a magia ancestral. Também entrou no quinto ano em Hogwarts. E história vai. A história está se baseando bastante no que aconteceu também no século XV. E aí você vê a preocupação com os detalhes de Harry Potter. Não sei se vocês perceberam o chapéuzinho que o pessoal ali do século XV tem quatro professores. E aí você vê o chapéuzinho, que até o Percival que usa, se eu não me engano, você vê que é o traje todo que ele usa, não só o chapéu. É um traje que lembra muito o traje que você vê em alguns filmes e algumas representações. Você vê o traje, por exemplo, do Cristóvão Colombo. Você procura Cristóvão Colombo na internet, uma imagem de Cristóvão Colombo. Geralmente ele é representado com trajes, mais ou menos como os trajes que o professor Percival usa. Por quê? Porque assim como o professor Percival, Cristóvão Colombo, ou assim como o Cristóvão Colombo, o professor Percival também viveu no século XV. São dois personagens do século XV, claro que o Cristóvão Colombo adentrou o século XVI. Mas são dois personagens do século XV. Então eles têm que usar roupas da época. E até isso está sendo bem feito aqui no jogo. O personagem do século XV, ele usa as roupas do século XV. Se você não conhece as roupas do século XV, você não vai perceber esse detalhe. É um detalhe que você não vai conseguir identificar. Vamos comparecer agora a aula de adivinhação. Acho que vai ser a minha primeira vez na aula de adivinhação, que eu critiquei tanto em outro vídeo aí. Falei para vocês, porque o professor Percival, ele dava aula de adivinhação. E aí E aí E aí Amém. Amém. Agora eu deva admitir, eu tive uma espécie de premonição que você conseguiria. Agora, como sua percepção sem dúvida está mais afiada depois de concluir minhas tarefas, estou curiosa. Com base no conhecimento de que o presente e até mesmo o passado podem revelar rastros do que está por vir, o que você vê em seu futuro? Com certeza haverá dificuldades, mas vejo triunfo no final. Uma percepção com medida muito inteligente. Nada que valha a pena é fácil, e é por isso que devemos lutar por tais futuros. Mas essa conversa sobre o futuro não deve nos distrair do seu sucesso presente. A vice-diretora ficará sabendo do seu desempenho exemplar. E se esse desempenho é alguma indicação do que está por vir, vejam um futuro muito promissor. Concentre sua magia em direção ao alvo. É isso! Agora, que tal praticar o seu novo feitiço no boneco de treino? Nova magia descendo. É o nome da magia. Quando algo está flutuando, algo no ar, eu posso fazer descer. Falar, nossa, que vantagem. Vantagem porque vai descer com impacto, vai descer batendo. Então você vai poder gerar muito dano nos inimigos com essa magia. E vocês ouviram o que eu falei com a professora aí, né? Adivinhação, esoterismo, horóscopo. É sempre isso aí, tá? São frases desse tipo, como o meu personagem falou. Ah, eu prevejo dificuldades no caminho, mas vejo uma vitória. Isso aí serve para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que se falar isso aí encaixa. Horóscopo é isso aí, tá? Tem uma pessoa que é próxima de você e que diz que é amigo, mas no fundo te inveja. É serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você falar vai se encaixar. Aí você fala, só porque a adivinhação é considerada uma arte menor. Não é obrigatório, é uma matéria eletiva. E é desdenhada pelos outros, conhecido como eu falei como uma arte menor. Só por causa disso colocaram uma professora negra dando essa aula. E vários alunos negros da aula. Claro que eu estou fazendo uma piada com a militância maluca que fala sobre isso. Estou fazendo essa piada porque a militância não vai conseguir fazer essa associação. Porque eles não tem inteligência para isso, né? Porque você tem que conhecer da adivinhação e tal para poder fazer essa ligação. Mas foi curioso isso aí. Bom gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado mesmo pelo like. Não esqueça aí de ativar o sininho para você ficar por dentro das novidades. Ativa aí as notificações. Muito obrigado pelo comentário. Leio todos que vocês deixam aqui. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.